Atenção, podemos falar agora sobre o caso de Manechal Deodoro, posso falar agora, teve pedido suficiente aí no Instagram. Atenção senhoras e senhores, só para recordar, só para recordar. Há uma semana atrás, Fábio Araújo e sua equipe, competentíssimo, foi até Manechal Deodoro registrar uma morte. Ao chegar no local do funeral, descobriu que o morto, o morto, tinha deixado uma carta. Tinha deixado uma carta, e nesta carta, pode deixar a tela cheia, tira-se queira, tira-se queira, e nesta carta, ele dizia, vou levar cinco amigos comigo. Eu vou levar cinco amigos comigo. Poucos deram atenção, poucos deram valor. Um dos amigos citados na carta vai até o velório. Chegou próximo ao caixão, tocou no ele, e disse assim, vai com Deus. Ele disse, vai não, vamos. O cara morreu na hora. Ficaram quatro pessoas. Fábio Araújo encontrou os quatro rapazes. E atenção senhoras e senhores, atenção Brasil. Um dos citados na carta da morte, em Marechal Deodoro, neste momento, está entre a vida e a morte. É esse aqui, ó. Um baiacu tomou um soro, tá no HGE agora. Ele foi esfaqueado ontem, encaminhado à emergência, tela cheia, tela cheia. Ó lá, olha a facada que ele levou. Ele está no atendimento 24 horas. Quanto sangue, deixa o povo ver, deixa o povo ver. Não pode não, o horário, não pode. Pronto. Então, então, pronto, passa só a foto do baiacu. O baiacu está quase... Está quase. Mão no soro. Mão na vela. Uma mão no soro. Outra na vela. Mais um na carta. Atenção. Será que os outros três vão morrer? Falta. Damião. Damião já foi, desculpa. Ele morreu? Morreu. Damião já morreu? Morreu. Quem é que está aqui o segundo? A letra tem que ficar psicografado. Esse é o baiacu? Está na linha. Meu Deus, está pela ordem de chegada. Olha. Olha. Está pela ordem de chegada. Vai morrer. Vai. Vai morrer. Vai morrer. Olha. Escute. Baiacu. Jiraya. 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 Jiraya foi aquele que ficou brabo? Que correu? Não. O Jiraya que virou crente de manhã, não foi? Foi o último. Jiraya. Tiba é o que virou crente. Ele leu a carta de noite de manhã e entrou na igreja. Jiraya. Quem é esse aqui? É o Pagoga. Pagoga. Vai tomar no... Pagoga. Está quase indo aí para a corva. Fubuia. E... Fubuia. Fubuia. Corre. Tu é o último da lista. É o que jogou pedra no pessoal. Sim. Atenção. A maldição só cessa. Só para a maldição. Atenção. Ele deixou escrito. Não deixou, Dani? Está na carta? Vocês só não vão morrer se parar de beber. Essa é a maldição da carta. Olha só. Aos amigos, estou passando desta para melhor. Eu vou voltar... Tela cheia, Dani. Tela cheia para o povo ler comigo em casa. Eu vou voltar para pegar todos que bebiam comigo. Até o garçom está comigo. Se vocês não pararem de beber, vou voltar para pegar todos. Eu vou voltar para pegar todos. Adeus, amigos. Que Deus seja louvado. Amém? Amém. Quem bebeu com ele, está quebrando mesmo. A maldição foi jogada. A maldição. A praga foi rogada. Dois já estão na igreja. Dois já estão na igreja. Um raspou a cabeça. Diz que a morte não reconheceu ele, não é? Para não achar ele. Só acho que cadê o rapaz que estava aqui. Ah, já que ele não estava, vou levar esse careca mesmo. Tá tudo. Um saludo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.